E agora vamos falar de carnaval. 205 prefeituras do Piauí podem não realizar a festa de Momo este ano. Essas prefeituras decretaram situação de emergência por causa da seca. O Tribunal de Contas do Estado entendeu que elas não podem ter gastos com festas. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o presidente da Associação dos Prefeitos Piauíenses, Arinaldo Leal, prefeito de Vila Nova do Piauí. Boa noite, prefeito. Boa noite. A situação é complicada, né? Assim, como é que o senhor vê esse entendimento do Tribunal de Contas? Se não se tem verba, então não se tem verba para gastar com carnaval? É correto? Pois é. A gente entende que é louvável a preocupação do Tribunal de Contas do Estado, até porque, se o município está em estado de emergência, com certeza está com dificuldade financeira também. Deixando bem claro que o estado de emergência em questão é por conta da seca, né? Então, por quê? Para que os municípios consigam obter os programas do governo do Estado, do governo federal, por conta da questão da seca, como garantia safra, como a operação carro-pipa, a questão do abastecimento, a questão de ração para os animais, mas também temos que ver a questão dos municípios. Dois problemas. Primeiro, na maioria desses municípios, o retorno financeiro para o município, com a realização do carnaval, é muito positivo. Há pouco eu estava conversando com o prefeito de Floriano, o doutor Gilberto Junho, ele dizendo que o investimento que o município vai fazer não chega a 20% do valor que retorna para o município em dividendos, na questão da economia que circula naquele município. E também a questão do prazo. 90% dessas festas já foram feitos os gastos. Quando você contrata uma banda, você tem que dar uma entrada. Se você recua desse contrato, se você quer recidir o contrato, você tem que pagar uma multa recisória, que geralmente é 50%, porque a banda, na maioria das vezes, não consegue outro contrato no mesmo período, que ela já tinha se comprometido com esse município. Então, a gente quer que o tribunal avalie caso a caso, ver realmente se a questão da proibição não vai prejudicar ainda mais os municípios que já estão em situação de maneira grave. Prefeito, assim, no caso de Floriano, é uma situação diferente, porque Floriano já tem uma cultura realmente da festa de carnaval. Mas e outros municípios? É a mesma situação? O retorno seria maior em todos? Eu falei também com o prefeito de Água Branca, o prefeito Jonas, que inclusive é um prefeito muito organizado, está com sua folha de pagamento em dias, com tudo organizado no município. O investimento foi reduzido em quase 50% do valor que vai ser gasto esse ano para os anos anteriores. E também questiona isso, que já foi feito muito investimento. Inclusive, ele me dizia que um terço do valor que a prefeitura vai investir no carnaval já foi pago. E caso ele desista, não vai perder só o que já investiu, mas ainda tem que pagar uma multa a mais para essas bandas. Então, por isso a gente reitera que temos que ver caso a caso essa questão dessa proibição. Caso a caso mesmo, porque são reclamações constantes. Nós vimos aqui na imprensa todo o tempo e divulgamos todo o tempo a questão de pagamento dos servidores, da falta de verba para investir, coisa da própria cidade, próprio município mesmo. Até o piso salarial dos professores foi muito questionado nos últimos meses. Então, como é que esses municípios têm verba para realizar festa, se não tem para pagar o piso, se não tem para pagar o servidor em dia, como é que fica? Exatamente. Agora, inclusive, a gente tem que ver também que os carnavais, eu acho que chega a 60%, 70% do investimento na festa é privado. São empresas que investem para vender sua marca, são empresas de bebidas, empresas e outras empresas que investem também para vender a marca, para dar publicidade à sua marca. Então, na maioria dos municípios, o investimento público é mais a questão da logística, de preparar o local, de fazer a estrutura, mas a festa em si é mais investimento privado. Então, como eu já falei, não dá para generalizar. E também, mesmo, alguns desses municípios e prefeitos que eu falei, eles alegam a questão da intempestividade, do prazo, porque nós estamos há 10 dias do início do carnaval, praticamente. Então, inclusive, não foi nem publicado ainda, nós não recebemos nem a notificação oficial ainda do Tribunal de Contas. Então, fica difícil, nessa altura do campeonato, você conseguir barrar uma festa que já está preparada para daqui a duas semanas. Você acredita que, mesmo nesses municípios menores, vale esse investimento? O investimento da prefeitura é mínimo? Com certeza, o investimento das prefeituras em carnaval nos municípios pequenos é mínimo. Eu acho que os prefeitos têm discernimento suficiente para saber aonde investir. Até porque os prefeitos são gestores oficiais dos municípios. E a gente orienta que jamais um gestor possa atrasar a folha de pagamento, deixar de fazer os serviços necessários no município para investir em uma festa como essa. Mas existem municípios nessa situação hoje, presidente? Eu, sinceramente, eu não vi. Nós não fizemos levantamento, até porque, como eu falei, nós não recebemos uma notificação oficial. Mas eu acredito que, naqueles municípios que são festas menores, que o impacto não vai ser muito grande, com certeza os prefeitos vão recuar. E até agradecer, de certa forma, ao tribunal, porque, em muitos casos, a própria população é quem força, é quem pede a realização da festa. E, às vezes, os prefeitos terminam fazendo um esforço para realizá-la. Então, o mais grave que eu acho, que eu penso sobre isso, é a questão do prazo, que está muito curto, para reincidir todos esses contratos e os investimentos que já foram feitos nessa festa. Os prejuízos seriam maiores? Com certeza, eu acho que os prejuízos seriam bem maiores. Obrigada, prefeito de Vila Nova, do Piauí Arinaldo Leal, e presidente da PPM, por essa participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.